A Lousa promoveu um encontro sobre os riscos e benefícios da inteligência artificial em negócios e democracia. A especialista norte-americana Marcia Weldon acredita que as possibilidades desta tecnologia têm potencial para colocar entraves sérios ao funcionamento democrático de governos por todo o mundo. Como com qualquer tecnologia revolucionária, a inteligência artificial tem o poder de criar ou destruir empregos. Tudo depende da preparação de governos e empresas para adotar novas ferramentas. Para o Gabinete Nacional de Segurança, os perigos da inteligência artificial são já inevitáveis e devem ser colocados com urgência nas agendas da União Europeia e das Nações Unidas. Os riscos são no desconhecimento. Acho que ficou bem patente na nossa discussão que há que colocar este assunto bem alto na agenda dos governantes, não só dos países como da União Europeia e das Nações Unidas, de maneira a que este assunto entre definitivamente na agenda porque, se estes temas não forem regulados, poder se transformar em algo que faz muito mal para a sociedade, em vez de poder fazer o bem que alguns exemplos já mostram que faz. Apesar dos riscos, a inteligência artificial é entendida como uma ferramenta que, nas mãos certas, pode ajudar a corrigir problemas folcreais a nível planetário. A tecnologia parece ter vindo para ficar. Especialistas defendem que implica desde já uma reflexão em todos os níveis da sociedade, do sistema educacional ao governamental e mesmo no seio das relações familiares e instituições religiosas. Legenda Adriana Zanotto